Ministra, bom, primeiramente eu gostaria de me solidarizar com a senhora como mulher no seu relato da sua vivência de um abuso, de um estupro, que é uma forma de violência bárbara contra qualquer mulher, mas contra uma criança, ainda mais de seis anos é inadmissível. E puxando por isso, eu gostaria de mencionar um caso que ganhou muita notoriedade recentemente no Brasil, que foi daquela criança estuprada, abusada sistematicamente por um tio no Espírito Santo, uma criança de 10 anos, que acabou engravidando, uma gravidez indesejada como prática desse abuso. Essa menina não conseguiu fazer o aborto, é um aborto legal, está previsto em lei, no caso, ela atende a dois requisitos, risco de morte para a mãe, ela ainda é uma criança, tem um corpo infantil, e também vítima de estupro. Ela não conseguiu realizar esse aborto no Espírito Santo, foi removida para o Recife, que sofreu protestos na porta do hospital contra pessoas que queriam impedir esse aborto. O seu ministério enviou representantes ao Espírito Santo, acompanhou esse caso. Eu gostaria de saber a sua opinião nesse caso específico, ministra, fazer com que essa menina insista numa gravidez indesejada, vítima de um abuso, não é perpetuar essa condição de violência e de abuso contra a mulher, contra a criança? Amanda, obrigada por ter feito essa pergunta. Esse caso, inclusive, está sendo investigado, que houve uma acusação de que a ministra mandou a equipe dela lá para impedir o aborto. Não, nós não fomos lá para impedir o aborto. Nós fomos lá para proteger esta e outras meninas. Eu quero lembrar que na cidade, nós tínhamos naqueles dias, esta menina de 10 anos, uma de 11 e acho que mais duas de 13. O que está acontecendo naquela região com tanto estupro de meninas e gravidez de meninas? E quero falar, gente, que são crianças. As pessoas falam muito em gravidez na adolescência, mas eu estou falando de gravidez na infância. Nossa equipe foi para entender o que estava acontecendo e foi com um deputado, que é um delegado protetor da infância, conhecidíssimo muito no Estado, que lutava contra a pedofilia e prendeu inúmeros pedófilos. Por isso, foi eleito deputado e a gente foi para entender o que estava acontecendo. Essa menina tinha o direito legal de fazer o aborto. E por que os médicos do Espírito Santo não fez? Inclusive, está sendo investigado, Amanda. O aborto colocava a vida da menina em risco, a gravidez não. Se pudesse estender a gravidez mais duas, três semanas, não é até nove meses, poderia ter feito uma antecipação de parto e não o aborto. A menina corria risco de vida, se no aborto, por isso que os médicos do Espírito Santo recusaram. Mas tudo isso está sendo investigado, tudo isso está sendo investigado e logo as respostas virão. Mas o que eu digo, Amanda, a minha preocupação é o estupro. O aborto é uma consequência do estupro. Não quero nenhuma menina a mais de dez anos grávidas no Brasil. Nós temos que lutar contra o estupro, contra a pedofilia e temos que ter a coragem. E há muita gente que recua nessa luta no combate à pedofilia. Sabe por que, Amanda? Porque não é só o Zé Mané da esquina que está pegando menina. Tem crime organizado nisso. Tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. Uma imagem daquela menina lá pode custar até 20 mil reais na internet ela sendo estuprada. Tem crime organizado e a gente vai ter que ter a coragem de enfrentar esse crime organizado no Brasil. O aborto foi uma consequência do estupro. Naquele caso. E em todos os outros. O nosso ministério está indo para cuidar da criança. Então, eu não quero falar muito sobre isso, porque está sobre investigação e a gente está aguardando o resultado da investigação. Mas acredite, a ministra não foi lá forçar a menina a ficar grávida e cometer qualquer violência contra aquela menina. A gente foi entender o que está acontecendo em São Mateus e em todo o Espírito Santo. A gente foi lá para cuidar da criança. A gente foi lá para cuidar da criança.